E aí rapaziada, hoje vamos tentar envelopar esse capacito aqui né, só tentar porque consegui não, sabe se consegue E aí rapaziada, hoje vamos tentar envelopar esse capacito aqui né, só tentar porque consegui não, sabe se consegue E aí 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 Música 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 Vamos lá. 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 Deixa pra gente aí e se inscreve no canal, quem não é inscrito ainda. Abraço, galera.